Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! O conjunto de panelas Turim da Tramontina vem com 10 peças pra você fazer todos os tipos de receita. Vem com uma assadeira funda, uma forma pra torta, um fervedor, além de 3 panelas, 2 cassarolas e 2 frigideiras de tamanhos e formatos diferentes. Mas você deve tá perguntando, ah Lu, pra que eu vou precisar de 2 frigideiras? Gente, na cozinha nada demais. É que enquanto a frigideira mais funda é indicada pra frituras com bastante óleo, essa aqui mais aberta e com essas curvas é mais prática na hora de grilhar carnes, peixes ou saltear alimentos. Sem falar que todas essas peças recebem material antiaderente T1, uma fórmula exclusiva da Tramontina. Além de serem mais resistentes, é só usar um pouquinho de óleo e pronto. Sem falar que é muito mais fácil na hora de lavar, porque não fica nadinha nadinha grudado. E aí, gostou? Espero ter ajudado! Então, boa compra! Tchau! 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 Tchau!